Fala galera, que frio, uau, vamos aquecer, porque hoje o nosso culto está incrível, vocês vão participar de um louvor, uau, a palavra hoje é com a pastora Juliana incrível, então vamos lá, qual personagem é hoje, já sei, será que é o Diego, será que é o Múltiplo, ou é o Cid, fica ligado aí, e vocês vão ver, tá bom? Filho de Deus O Messias adorado Esperado por nós O Pão Precioso O Pão Precioso Filho de Deus Filho de Deus O Pão Precioso Filho de Deus Ordeiro de Deus Oh, precioso Ordeiro de Deus Oh, precioso Ordeiro de Deus Seus olhos são um povo Sua boca uma espada Está vestindo um corpo de sangue Seus olhos são um povo Sua boca uma espada Está vestindo um corpo de sangue Seus olhos são um povo Sua boca uma espada Está vestindo um corpo de sangue Seus olhos são um povo Sua boca uma espada Está vestindo um corpo de sangue Seus olhos são um povo Seus olhos são um povo Amém. 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 foi deixado para trás pelos seus familiares e hoje nós vamos falar de um personagem e de uma pessoa que viveu na época da Terra Prometida. Você lembra quando Josué e Caleb, eles entraram na Terra Prometida e ali, naquele ambiente, ali existiam muitos conflitos, existiam muitas guerras. E Jefité, ele nasceu naquela época, naquela época ali. Jefité, ele era filho de uma prostituta, você acredita? Ele era filho de uma mulher com um homem que se chamava Gileade. Então, ele foi criado num ambiente de uma família desestruturada. Nós, algumas pessoas, temos o privilégio de conviver com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas você sabia que existem pessoas que não têm esse privilégio? Que eles são criados, às vezes, só pelo pai, com uma madraça ou só pela mãe, com um padrasto e, às vezes, os seus irmãos não são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Foi o caso de Jefité. Então, a Bíblia cita, eu quero que você depois leia ardentemente lá no seu coração, na sua casa, Juízes 11, que vai falar um pouco da história de Jefité, tá? Então, você pode abrir lá e nós vamos aprender algumas coisinhas com Jefité. Cara, muito legal, muito legal. Então, abre o seu coração, não perde nem um minutinho. O Cid ficou pra trás, a família dele deixou ele ali no meio daqueles tantos de animal que a gente vê no filme, de tantos de personagens grandes, pequenos, de todos os tamanhos, né? E ele seguiu em frente. O que que ele fez? Ele viu na Naeli, ele viu no Mamute, ele viu no Diego, naquele tigre. Ele viu em tantas outras pessoas o amor familiar, né? E com Jefité, eu acredito que não foi diferente. Por quê? Ele vivia naquele contexto ali de uma família que ele era criado pelo pai, pela madrasta. E a Bíblia fala que logo depois eles tiveram muitos outros filhos, a madrasta e o pai de Jefité, né? Que é a Gileade. Eles tiveram muitos outros filhos. E aí, Jefité foi criado naquele ambiente, aquele ambiente de irmãos que tinham um pouco de ciúme, sim, né? Até pelo fato da herança que Jefité iria ter do seu pai. Então, ele foi um pouco rejeitado ali. Ele foi um pouco rejeitado. E a palavra de Deus nos ensina muitas coisas a respeito disso. Olha só. Vamos ler lá em Juízes 11, 1. Fala assim, ó. De Jefité, o Gileadita, ó, Gileadita, era um guerreiro valente, porém a sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. Algumas pessoas, elas nascem já num lar cristão, né? Algumas pessoas já nascem sendo ministradas pelo Espírito Santo, cheias da presença de Deus, né? Com uma família estruturada, como eu disse pra você. Mas nós aprendemos uma lição aqui. A criança de Deus não depende de sua herança familiar. Ela é importante? Demais. Muito importante. Mas nós não dependemos disso. Nós dependemos, sim, do que Deus diz ao nosso respeito. Não é? O que Deus diz ao nosso respeito? Que nós somos filhos amados dEle. Então, nós aprendemos aqui em Juízes 11, 1, que apesar de Jefité não ter sido num berço cristão, de uma família estruturada, ele era um guerreiro valente. Então, ele entendia muito bem que, independente das rejeições, independente da desestrutura, ele sabia quem ele era. Criança, não importa. Não importa o que você, de onde você veio, o que você já absorveu de ensinamentos que às vezes não condizem com a palavra de Deus. O importante é você saber o que Deus diz ao seu respeito. O que ele fala ao seu respeito? Você é valente? Você é forte? Você é, em Deus, um filho amado. Tá bom? Então, essa é uma lição que nós levamos. Você sabia que Jefité, ele foi até expulso de casa? Foi. Você imagina como era a vida de Jefité com seus irmãos? Como eu disse anteriormente, provavelmente os seus irmãos tinham um pouquinho de ciúme. Eles viviam em conflitos, em brigas. Mas o coração de Jefité estava sempre guardado. A segunda lição que nós aprendemos aqui é o seguinte. Aqueles que se aproximam de você nem sempre são pessoas boas. Por quê? Juízes 11, 3 diz assim. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios, de pessoas do mal, uniu-se a ele e o seguia. O mesmo aconteceu com Davi, quando ele refugiou até a caverna de Edulão. Vocês lembram disso? Vocês conhecem essa história? Juntaram-se a ele pessoas com dificuldades, endividados, descontentes. E ele se tornou um líder deles. Então, Jefité, e aqui é cita também o exemplo de Davi. Nós entendemos que eles, o que eles fizeram? Eles não se deixaram ser influenciados pelo mal. Pelo contrário. Eles influenciaram. Eles influenciaram as pessoas que estavam ao seu redor. Eu não sei quais são as pessoas que ficam perto de você. Quais são os seus amigos? Como é a sua família? Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, ele nos capacita para ser influenciadores nessa geração. Então, você, criança, você com a mentalidade de Cristo, você vai transbordar esse conhecimento e essa mentalidade para os amigos que estão ao seu redor. Então, você não vai se deixar ser influenciado pelo mal. Mas você vai influenciar com o bem. Amém? É a segunda coisa que nós aprendemos com a vida de Jefité. Jefité também, ele nos ensina algo muito legal. Que é acerca do perdão. O que nós podemos filtrar do perdão? Você sabia que na época eles estavam em guerra? Os israelitas estavam em apuros. E a palavra de Deus fala que o quê? Que eles estavam em guerra. Guerra com quem? Contra os amonitas, que eram o tipo de pessoas ali. Então, quando esses amonitas, eles se levantaram para guerrear contra o povo de Israel, o que aconteceu? Eles lembraram que Jefité era um homem valente. Aí, o que eles fizeram? Como Jefité tinha fugido de suas irmãs, eles correram lá e foram chamar Jefité. Falaram assim, Jefité vem guerrear por nós. Jefité vem lutar por nós. A favor do povo de Israel. E Jefité tinha mil e um motivos para falar assim, Ah, eu não vou. Por quê? Porque eles me rejeitaram, eles falaram palavras que me entristeceram. Mas Jefité nos ensina uma coisa muito legal aqui. Nós devemos perdoar. Devemos perdoar de todo o nosso coração. E quando a gente perdoa, a gente age em conformidade com a nossa forma de pensar. Ah, se eu perdoei, então eu preciso retribuir com coisas boas, tudo aquilo de mal que fizeram contra mim. Então, eu perdoo, logo então as minhas atitudes mudam. Não é verdade? Então, Jefité foi lutar a favor do povo de Israel. E ele foi lutar ali contra aquele povo. E a palavra de Deus fala que o povo, os amonitas, foram derrotados pelos israelitas. Através de Jefité, que era o chefe, que era o líder que estava batalhando ali a favor do povo de Deus. Olha que legal. Então, Jefité sabia muito bem da sua identidade. Jefité tinha algo no seu coração. Independente do que façam comigo, podem me rejeitar, podem me excluir. Mas eu sei quem eu sou. A minha identidade está formada não no que as pessoas falam ao meu respeito. Mas é no que Deus diz ao meu respeito. Então, eu quero ministrar na sua vida, nessa noite, criança. Você, independente da situação que você esteja, você é forte, você é amado, você é precioso de Deus. Você é corajoso. É sim, você é filho de Deus. Não deixe que as pessoas ou as palavras firam o seu coração. Se alguém te feriu, perdoe nessa hora aí onde você está. Perdoe essa pessoa. Mas também, libere, pague o mal com o bem. Isso! Então, eu quero te desafiar essa semana. Se alguém te fez mal e feriu o seu coração, quando você olha para aquela pessoa, você fala assim, ai meu Deus, eu nem queria estar perto dessa pessoa. Você vai retribuir todo o mal que ela te fez fazendo o bem. Como que a gente retribui fazendo o bem? Servindo a pessoa com amor, orando por ela. Que tal você orar por essa pessoa? Faça isso na sua casa. É um desafio que nós queremos desafiar você que está aí. Desafia. Se você sabe que algum amigo seu tem algo contra alguma pessoa, ensine para ele isso. Fale sobre Jefté. Fala para ele assim, você sabia que Deus nos ensina que nós devemos o quê? Pagar o mal com o bem. E eu quero encerrar com um versículo. E você vai guardar esse versículo no seu coração durante essa semana. Tá bom? Você não vai esquecer. E assim a gente vai orar. Eu quero que você leia Efésios 4, 32. Que diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, Assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina? Então, abre o seu coração. Tira toda mágoa. Tira toda ferida. Deixe que Deus cure isso. Mas retribua sempre o mal com o bem. Amém? Perdoe sempre. Uuuuh! Nós somos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E você é, criança? Deixe no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Por essa palavra. Pelo ensinamento que Jefeté trouxe ao nosso coração. Lá em Juízes. Que o Senhor Jesus nos ensine a perdoar. Nos ensine a sempre retribuir o mal que as pessoas fazem com o bem. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias. E que o Senhor Jesus possa, Deus está conduzindo tudo para a glória do Senhor. Amém? Beijo no seu coração e até mais. Uuuuh! Uuuuh! Que frio! Estamos encerrando mais um culto. Ah, acabou? Acabou! Mas domingo que vem tem mais. Fica ligado, porque domingo que vem é o encerramento da nossa série Quebrando o Gelo. Tá bom? Fica ligado. Até mais. Deus te abençoe. Fui! Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Obrigado.